E vai detonar Pare de olhar nos meus olhos Que eu perco o controle E você não vai me segurar O teu olhar é um flash É um laser que mexe Com o meu coração Me fotografa no ar Revela as fotos Da minha paixão Eu me sentia sozinha Antes de te conhecer Brilhou uma luz no meu caminho Quando eu vi você Pare de dar foda Que esse amor é uma bomba Relógio E vai detonar Pare de olhar nos meus olhos Que eu perco o controle E você não vai me segurar Pare de dar foda Que esse amor é uma bomba Relógio E vai detonar Pare de olhar nos meus olhos Que eu perco o controle E você não vai me segurar O teu olhar é um flash É um laser que mexe Com o meu coração E fotografa no ar E fotografa no ar Revela as fotos Da minha apareção Eu me sentia sozinha Antes de te conhecer Brilhou uma luz Brilhou uma luz no meu caminho Quando eu vi você Pare de dar foda Que esse amor é uma bomba Relógio E vai detonar Pare de olhar nos meus olhos Que eu perco o controle E você não vai me segurar Pare de dar foda Que esse amor é uma bomba Relógio E vai detonar Pare de olhar nos meus olhos Que eu perco o controle Que você não vai me segurar Eu 되게 bom Like, você não vai me segurar Brilhou uma luz Across você Brilhou uma luz Right beside you is where I belong From this moment on From this moment I have been blessed I live only for your happiness And to love I give my last breath From this moment on I give my hand to you with all my heart I can't wait to live my life with you Can't wait to start You and I will never be apart My dreams came true Because of you From this moment As long as I live I will love you I promise you this There is nothing I wouldn't be From this moment on You're the reason I believe in love And you're the answer to my praise From above All we need is just the two of us My dreams came true Because of you Because of you As long as I live From this moment on I will love you As long as I live From this moment on You're the only one And that's not to you perquè Prepara que agora é hora Show das poderosas que descem e rebolam Enfrontam as fogosas, só as que incomodam As pulsas invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça é coisa do tipo você Vai, solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama atenção à toa, perninha fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama atenção à toa, perninha e prepara Que agora é hora Show das poderosas que descem e rebolam Enfrontam as fogosas, só as que incomodam As pulsas invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça é coisa do tipo você Vai, solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama atenção à toa, perninha fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama atenção à toa, perninha fica louca Fica louca Fica louca Prepara Fica louca Falling off of a perfect dream Coming off of the blue Is it true? Is it over? Did I throw it away? Was it you? Did you tell me Would never leave me This way If you really knew me Couldn't do this to me You could be my friend One of us is lying There's no use in trying No need to pretend Falling off of a perfect dream Coming off of the blue Is it true? Is it over? Did I throw it away? What did you do? Did you tell me Would never leave me This way This way? Is it true? Is it true? Is it over? Did I throw it away? Was it you? Was it you? Did you tell me Would never leave me This way? Is it true? Is it true? Is it true? Is it over? Did I throw it away? We were away from this pain Is it true? Is it true? Oh, yeah Is it true? Amém.